E o que é que os médicos disseram? Está tudo bem? Obrigada, minha Nossa Senhora. E quando é que podemos ir visitá-la, pai? Se tudo correr bem, eu penso que amanhã já a podem ver. O que foi? Não sei. O pai está a dizer que está tudo bem, mas... mas as vossas caras parecem o contrário. João Maria tem razão. Passa-te alguma coisa, Henrique? Pareces-te tenso. Não queres partilhar com a família? Contigo? Não. Vem. Eu tento respeitar o cessar-fogo. Mas o vosso pai não me deixa. Bé, merda, Afonso. Henrique, eu não admiti assuntos. Isto não era um insulto, mãe. Estava apenas a relembrar ao Afonso o caminho para o sítio de onde veio. Só isso. É o mesmo que o teu. Está chateadinho, hein? E o menino esteja calado, Afonso. O tempo é que eu nem podia mandar calar já lá, vai. Que eu saiba, esta casa ainda continua a ser minha. Eu mando calar quem me apetecer e o menino está incluído. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Muita coisa vai andar-me. Não quero começar a andar-me. Olá, muito boa noite. Está a jantar para nós? Eu espero que sim. Porque a minha amiga Carmo esteve comigo no hospital com a Vera e eu convidei-a para jantar. Anda, Carina. Obrigada, querida. Obrigada. Aldina, Aldina, põe lá mais um prato na mesa, por favor. Carmo é sempre bem-vinda. Oh, Júlia, querida. Obrigada. E ainda bem que a minha amiga é sempre bem-vinda porque eu lhe convidei-a para ficar cá. Ficar cá como? Para ficar. Porque Carminho está com alguns problemas de alojamento temporários, claro está. E a nossa casa é muito grande, temos espaço para toda a gente, portanto ela vai ficar cá nos próximos tempos. Minha querida, faz como se estivesses em casa, ok? Claro, obrigada. Estás à vontade. Obrigada, assentos.